Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Robbins, sou antemanada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal E hoje eu vou ensinar a gente a como caçar um Troll, rapaz Caçar o seguinte, a gente vai usar o 3 só, tá? O que acontece? Se eu vir aqui, pode ver que eu tô aqui, vou mostrar pra vocês aqui Eu tô usando a roupa dele, tá vendo? Olha lá, capa de pele de Troll, túnica de couro de Troll Cálcio de couro de Troll e o elmo de Troll O que a gente vai fazer? A gente vai matar o Troll só com o Arc Flash, certo? O que a gente vai fazer, gente? A gente vai usar a estratégia do que? De correr e atirar, tá? Deixa eu botar ele num lugar mais amplo aqui pra gente ver, ó Presta atenção, ó Ele vai ter pra atacar, tá? Atacou? Corre Atacou no chão, tá vendo? Ele sempre vai dar pra fazer isso, ó Fica esperto, ó Fica até a encosta pra ele pra vocês verem, ó Tá vendo? Você vai e joga a flecha Tá vendo? Ó, tô andando, tô andando, não tô correndo, ó Parou? Atacou? E você vai atacar a flecha nele Entendeu? Ó, tô de costa Ele vai chegar com os animais E eu jogo a flecha nele Ó, tá vendo? Não tô correndo, tô indo de costa pra vocês verem, ó Ó lá, deixa ele te... Ó lá Deixa eu ver o próximo E eu jogo a flecha Então mesmo que você estiver meio fraco, gente Não se preocupa muito em fazer... Ó, tá vendo? Pira E corre Pode voltar pra cá um pouquinho, ó Deixa eu voltar aqui, ó Tô apertando o S, tá? O S eu consigo andar de costa Tá vendo? Ó Deixa ele chegar perto, ó Ele é lento pra atacar, tá vendo? Então isso dá pra você... Ó, errei Ó Espera de atacar, tá? Não, ó Ó Atacou Vira E taca Tá? Ó, vou voltar de novo aqui, ó Ai, aí foi besteira Ai, meu Deus do céu Vai de novo Vai andando, ó Vai andando Vai andando Pra cá E comer alguma coisinha aqui Oi Oi Ó Ó Deixa eu vou andando de costa Ó Atacou Você vai, mira aí Fica longe dele, tá? Não fica perto não Fica um pouquinho pra trás Ó, aí tá bacana Olha, dá Olha lá Deixa ele vir Deixa ele vir Tô andando Ele é mais rápido que você andando, tá vendo? Só que ele é limpo pra atacar Beleza? Vou antes de novo Vou ficar andando Deixa eu atacar Ó lá, atacou Virou Mas acho que mais um tiro Ó lá Agora vai Ó lá Foi Beleza? Não é muito fácil Mas o jogo O jogo é muito interessante, gente Ó O que a gente pegou aqui, ó A cabeça do troll É troll Tá aqui, cabeçudo Aí pegamos aqui, ó Pegamos pele dele, tá bom? Ó E também, gente Tem um dinheiro Já não descobri onde vai usar o dinheiro Tá? Mas tá aqui, ó A gente já pegou Tá vendo? O que a gente vai fazer, ó Eu vou voltar pra minha casa principal É até um pouco longe, ó Aqui eu morri, ó Pra ele, ó Eu fui gravar Deu certo, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu vou ir até aqui Na minha casa principal Que aqui são os pontos marcando Tá vendo, ó Ah, tem uma casa Ah, tem uma casa mais perto aqui, ó Aqui, ó Casinha Beleza? Vou pegar outra casinha aqui, ó Dá pra cá, ó O que que vai acontecer, gente? Esse set dele Me dá uma coisa chamada camuflagem Quer ver, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu ver se eu vou botar um M aqui, ó Opa, desculpa Perdeu o tab Olha só, ó lá Túnica de couro de troll, certo? É difícil de tirar da pele de um troll Mas o couro dele é robusto e quente Ó Efetivo, ó Conjunto, ó De quatro peças Torna-se você mais furtivo Furtivo que fica escondido 25% Beleza? Então você usa as quatro partes É um set Isso que é legal do jogo também Tá? Beleza? Bom, deixa eu me aproximar lá da minha casa E aí eu vou mostrar pra vocês Olha É uma gatinha Mata esses bichos que tem no caminho, tá? Esse aqui é um rabo É uma carne, né? O rabo desse lagarto aqui Pera aí Tem javali aqui também Pera aí Pera aí Aí vocês Fiquem pra baixo Fica mais fácil E aí? Esse aqui tá rápido aqui, viu? Vem E eu tô apertando o mouse, tá? Do lado direito do mouse Pra fazer o que? Me proteger dele, tá? E aí você ataca Pera aí 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 Eita Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que saco esses bichos aqui, vem cá, eu não lembro de duas estrelinhas, esse bichinho aí, esse porquinho dele, deixa ele tá me atacar, ó, protegi, me protegi, vem, agora vai, você vai me dar couro, um monte de bug em ganga, o inventário tá cheio, ai, peraí, vou jogar por a pedras, e agora eu não preciso pegar pedras, tem alguma outra coisa aqui, eu não lembro o que eu peguei aqui, ó, rabo, dos bichinhos, pega, o inventário tá cheio também do querido bug em ganga, peraí, aperto o tab aqui, infelizmente eu vim com muita coisa, vou jogar fora algo que é necessário aqui, não vou fazer falta, vamos jogar um pouco de madeira, aqui eu pego, eu preciso de comida, o que eu faço com, comenta alguma coisinha aqui, ainda não descobri que eu vou pegar o peixe, tá gente, ó, vou pra minha casa lá, que vai ser mais fácil, vamos lá correr, ó, que legal gente, se eu apertar um e o dois, tá, tô com o escudo, certo, escudo e a lança, se eu apertar o R, ó, olha lá, tô parando aqui pra pegar, porque, segundo esse rabinho aqui, ó, é uma estrelinha, vamos lá, mais rápido esses bichos aqui, ó, vou pegar, matei o troll, o bicho ficou bravo comigo, dente de leão, não quer dente de leão, cadê? Tá, beleza, vamos lá, continuando a saga pra voltar pra minha casa ali, ó, que aí eu vou mostrar pra vocês como vocês vão ter que fazer, tá, porque eu tenho um processo, o que você tem que fazer, você vai ter que matar várias vezes esse troll, tá, pra você tá fazendo as partes, calça, camisa, então assim, o que eu achei assim, o mais, o mais fácil era esse, tá com o arco, certo, Fico apertando um S, ó, eu fico andando assim, o S, ó, se eu venho aqui, ó, eu vou andar de frente, né, mais de costas, tá vendo, ó, aí o troll batia em mim e eu ia atacando ele, beleza, porque na mão, eu morri, sem chance, tá, Eu tô indo pra uma casa minha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, eu tô apertando o lembra, não, tem um lá que construí aqui, ó, vamos lá, e aí vocês vão poder ver o que eu vou fazer na forte também. Fica aqui, gente, não deixa deixar o like no vídeo, aproveitando, né, gente, deixa o like no vídeo, não custa nada, é de graça, né, gente, deixa o likezinho no vídeo aí, né, deixa o like. Cadê o seu bebiteano? Cadê o bebiteano? Vai que precisa deixar o like aí na gente, aí, enquanto tô com a minha... Deixa o like, deixa o like, não custa nada, é de graça, mas se você deixar deslike, eu vou aí te ver. É isso aí. O que é isso? É isso aí. Ai, ai. Ai, ai. Vai, um rabinho aqui. Vai. É que tô pesado? Eu não tô pesado. É um troll, troll. E o legal desse jogo, assim, a física dele, ele é muito real, assim, ele se cansa, ele corre, e aí ele fica indisposto, né? Deixa eu escolher a minha casa ali, ó. Fiz aqui uma outra casa aqui, ó. Ah, é um troll. Não é um troll não, isso aí é um inimigo aí. Deixa ele aí. Olha o que eu fiz pra entrar na minha casa, ó. E eu cortei. Calma que depois eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra poder fazer esse penhasco aí, entendeu? Deixa eu pular primeiro ali. Não, aqui é a minha entrada. Entendeu? Não dá pra eles entrar aqui, ó. Vou colocar ele lá embaixo. Bom, vamos usar primeiro aqui o que a gente vai fazer com a roupa do... A roupa do troll. Bom, aqui é o seguinte, gente. Deixa eu só fechar a portinha aqui. Na sua bancada, gente, ó. Tá, isso aqui é a bancada, tá? O que você vai fazer, ó. Vai ter aqui assim, ó lá, ó lá. Ó, túnica de troll, certo? O que que ele vai pedir, ó? Ó, é coisa simples. Você vai ter que pegar um couro desse. Tá vendo? Eu tenho um... Tem que pegar de seis couro desse aqui pra produzir, tá? Vai dar calça de... Opa, desculpa, não é de troll isso aqui. É de... Cadê do troll? Túnica de couro... Ah, acho que ainda não tá o upgrade. Eu vou precisar aqui, ó. Servo de... Aqui, ó. Capa de pele de troll. Tá vendo, ó. A sua bancada, gente, tem que estar no level 3. Tá? Agora que eu lembrei, ó. E precisa também dos esqueletinhos, tá? O esqueleto, você vai encontrar isso dentro de uma caverna. Eu vou... Eu fiz uma... Ele tem uma caverna aqui, ó. Eu vou só guardar essas coisas e mostrar pra vocês como vocês vão produzir também, né? Aqui também. Deixa eu separar aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui, aqui. Fiz vários baús. Pra tá guardando aqui algumas coisas, madeira. Não... Pedra? Vixe Maria. Fiz vários baúzinhos aqui. Tem baú também? Não, é só lá. Eu vou aqui, ó. Ahn... Aqui, ó. Tem essa peça. Isso aqui é bom pra jogar aqui. Vou jogar isso aqui pra cá. Tem esse. Vou deixar as peles do troll que eu também também tá aqui. Só pra deixar uma... Aliviar. E o dinheiro do troll que eu vou aliviar depois. Ahn... Vou deixar esse rabo... Vou ter que fazer esse rabo, né? Tá pronto. Pronto. Nossa, eu tenho dois rabinhos só. Ixi. Ahn, tem aqui, ó. Na carne que eu tinha menos. Pronto. Vou dar uma... Uma limpada no meu inventário. Seguinte. O que que ele vai pedir, gente? Eu vou ter bastante madeira. Vou fazer esse aqui também. Ó. Tem bastante madeira, ó. Madeira, certo? Vamos fazer um upgrade aqui, ó. Pra vocês verem. Primeiro deixar aqui. Aumentar o fogo ali. Oxi. Vai em fogo. Vocês tem resina pra fazer aqui. Que aí vocês acompanham. Deixa eu ligar isso aqui também. Beleza. Vou também isso aqui. Isso aqui é essa resina, tá, gente? Eu tenho 84, então eu posso... Ahn, um detalhe, gente. Ó. Se você vir aqui, ó. Ó. Tá vendo ali, ó. Se eu usar resina, tá vendo? Que tem lá. Tochas e madeiras em pé. 1 barra 4. Tá vendo? Eu posso colocar mais. Tá vendo? 3 barra 4 e 4. Dura mais tempo. Beleza? Não é intensidade. Sim a duração, tá? Ó. Vem ali, ó. Ó. Olha só. Essa bancada aqui, gente. O que que tá acontecendo aqui, ó. Presta atenção. Essa... Essa minha... Essa minha casa. Deixa eu apertar aqui. Apertar o M pra vocês verem, ó. É o seguinte. Aqui é uma casa que eu construí aqui. Tá vendo? Eu construí uma outra casa aqui também, ó. Outra casa aqui. O que é, mãe? Pera aí. Tá bom. Já vou. Tá. Tá... Tá bom, mãe. Tá bom. Tô gravando aqui, mãe. Depois você vê. Bom. O que que eu vou fazer aqui, gente, ó. Essa aqui. As minhas casas. Voltando aqui, ó. Tá? Por mais que eu tenha feito um upgrade bacana nessa minha primeira casa aqui, ó. Que é onde eu nasci. Que é a principal. As outras que eu vou ter que fazer, eu também tenho que construir também o upgrade. Tá? O que eu vou fazer aqui, ó. Atenção, ó. Dá um exemplo, ó. Upgrade, certo? E eu preciso aqui, ó. Pra poder fazer uma calça de troll. Tá? O level 4. Faz atenção agora, ó. Eu vou apertar o 6. Que é onde tá o meu martelinho. Vou clicar em inverso e pôr o martelinho aqui, ó. Se eu vim aqui, ó. Em construir. O que que ele põe aqui, ó. Produção. Ó, produção. Tá vendo, ó. Ó. Eu preciso fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó. A pele de curtume. Quando eu fizer essa pele de curtume, eu vou poder mexer e fazer, tratar o troll. Pera aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Quanto eu precisaria aqui. Quinze pedrinhas dessa, tá? Hum... Tá. Aqui, ó. Vou apertar aqui no boom. Bom. Quinze vai precisar pra fazer o troll, na verdade, né? Ele vai pedir aqui, ó. Pra vocês entenderem aqui, ó. Ó. Eu preciso daquelas pedrinhas. Acho que eu não tenho aquelas pedras. Ah, tem aqui, ó. Tem 18, ó. Beleza, ó. 18 pedra. Eu tenho aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Acho que ele vai pedir isso. Vamo lá. Um outro que eu vou estar pedindo curtume ali, ó. Deixa eu ver o upgrade. Capitar. Na verdade, eu aperto o 6. Machadinho. Curtume. Dá pra construir? Dá, né? Ele quer ser de 20? 20 daquele, meu. Eu não tenho. Pera aí. Eu não tô apertando uma aqui. Hum, filho. Vamo lá. Ele quer ser de 20. Eu tenho as pedras, mas eu não tenho acho que 20 daquilo, né? Pera aí. Pera aí. Jogo meus. Pedra não, eu tenho. Eu preciso de 20 desse aqui, ó. Vou apertar, tirar uma ali. Não tenho. É, não tenho aqui, ó. Eu preciso juntar 20 desse. Esse aqui, matando uns porquinhos lá. Tá? E esse aqui, ó. Presta atenção, ó lá. Pagmento de couro, matando uns porcos, certo? E esse aqui, ó. Pela de cervo, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar mais isso aqui, tá? E mais... Vamos ver o que ele vai pedir lá. Silica, né? Acho que é. Aqui, ó. 6. 6. Deixa eu ir pra trás um pouquinho aqui, ó. Tá. O que ele pede, ó. Presta atenção aqui embaixo, ó. O requisito ali. Ele pede 10 madeira, 15 silex, aquelas pedrinhas que você encontra no meio do rio. Só que eu preciso também, ó. De 20 couro. Fragmento de couro. E 3 de próprio cervo. Quando você construir isso aqui, gente. Vai estar aqui, ó. Vai bater isso aqui. Aí você vai poder produzir, tá? Essa roupa aqui, ó. Que é o elmo de troll, tá? A calça de couro de troll. E a túnica de troll. E também a capa de pele de troll. São 4 coisas, beleza? Ficou um pouquinho intenso o vídeo, mas... É... O jogo é meio complexo ainda pra mim. Mas espero que vocês tenham gostado aqui, tá? É uma maneira de estar conseguindo a minha primeira roupa, né? É a primeira roupa que a gente tem. Falou, gente? Deixa o like no vídeo aí. Até mais. E desculpa pela demora do vídeo aí. Mas... Estamos fazendo devagarzinho, devagarzinho. O jogo do Valheim. Que é bom, viu? Valeu. Até mais. Valeu. Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.